Olha, o cara veio lá de São Paulo, especialista em plantar maconha. Aí ele disse, eu vou plantar maconha ali perto da TV Antena 10. E veio me plantar. Alugou uma casa aqui pertinho da Antena 10, no Monte Castelo. Meu amigo lá tinha os patuá de maconha. Ele plantava maconha dentro de casa. Ele cultivava uma plantação de maconha dentro da casa dele, aqui no bairro Monte Castelo, aqui ao lado da televisão, na Zona Sul. Aí o seguinte, ele veio lá de São Paulo para cá, e aí, ó, ele era especialista, para dizer que era sabidinho todo. Era meio que dono de uma roça, rapaz. Aí uma estufa toda iluminada, toda elétrica, toda irrigada, que ele mesmo montava. Ele já veio de São Paulo com essa tecnologia. Aí achou que aqui em Teresina ele ia montar um pé de maconha, uma roça dentro de casa. A galera descobriu, foi bater lá, né, Ana Paula? Após investigações, a polícia chegou até uma plantação de maconha em uma residência no bairro Monte Castelo, na zona sul de Teresina. A residência estava sendo monitorada há dois dias. Um homem de 40 anos foi preso em flagrante. O prejuízo para o tráfico é de cerca de 40 mil reais. As investigações foram realizadas pelo Terceiro Distrito Policial e a Força-Tarefa da Secretaria de Segurança Pública. A polícia acredita que o dono da casa não agia sozinho na produção das drogas. E acredita ainda que o suspeito tem bastante experiência por conta da estrutura. Ele disse que se encontrava aqui na capital, vindo de São Paulo, há três anos. E segundo os informes, que lá em São Paulo também ele fazia a mesma prática de crime, que é o tráfico de drogas. Dá para ver a experiência que ele tem, né, com cada detalhe. Para a gente ver, ele é uma pessoa muito fraca no tráfico de drogas, para ter essa estrutura toda. E dá para analisar que ele não é um pequenininho, não é o maior, mas também não é o pequeno aqui no tráfico. Ele é uma pessoa, segundo os informes, de muita confiança no tráfico de drogas aqui na capital. Na casa, a Força-Tarefa apreendeu 16 tabletes de maconha, pedaços da droga prensada e oito pés de maconha que estavam sendo cultivados dentro da residência em uma estufa, que foi montada no quarto do suspeito. Depois de pronta, a droga era distribuída em vários pontos da cidade. Segundo ele, estava plantando para colher essa droga e revender, e revender. Segundo os informes também que chega a nós, que era um ponto de distribuição aqui na capital. Mas a Força-Tarefa tem sido extinta e resolvemos dar um baixa nas atividades desse traficante aqui na zona sul de Teresina. Como é que ele agia? Ele tinha outras pessoas que trabalhavam com ele ou ele fazia tudo isso aqui sozinho, todo esse processo para poder distribuir a droga? Não, com certeza ele tem gente por trás dele. A gente vai ter uma conversa com ele, esperamos que ele colabore. Se não colaborar, a gente vai fazer o que a lei determina, levar ele à central de flagrante para fazer os procedimentos que a lei determina. A polícia vai seguir investigando o caso. O suspeito vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Um outro ponto de drogas que faz parte da organização criminosa foi localizado. Mas o suspeito fugiu. Na zona sul mesmo, zona rural da capital. E a gente, através de uma informação, a gente foi até um local lá, um terreno, que a gente está investigando de quem é aquela propriedade. E uma pessoa conseguiu fugir do cerco nosso lá. É um local de difícil acesso. E a gente conseguiu aprender mais maconha, supostamente um pó branco, que tudo indica seja a cocaína. A informação vai ser repassada à DEP, que é a delegacia especializada no combate à droga. E com certeza a DEP vai chegar aos compassos desse indivíduo que se encontra preso. A nossa parte está sendo feita. Vamos encaminhar à central de flagrante. Com certeza, no final das investigações, vai ser pedido mais prisão preventiva de quem está envolvido nessa quadrilha.